E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais uma notícia do Tricolor pra você ficar por dentro de tudo que vem acontecendo aí no São Paulo. Bom galera, eu quero trazer uma bomba aí pra vocês. O São Paulo acabou de fechar a contratação do atacante Trelles aí do Vitória. O Tricolor e o Vitória chegaram a um acordo e o atacante deve assinar com o São Paulo por quatro temporadas. E o atleta inclusive, né galera, não está nem relacionado aí para o jogo deste domingo contra o Atlântico. O São Paulo vai pagar seis milhões de reais por 70% dos direitos econômicos de Trelles. Caso ele não seja vendido, né galera, até o fim do contrato, o São Paulo terá que pagar mais dois milhões de reais ao Vitória. No entanto, se o jogador for negociado, o rubro negro aí terá direito a uma fatia na venda futura do atleta. Trelles tem 28 anos e se for aprovado aí nos exames médicos, será o quinto reforço do São Paulo. Lembrando que o Tricolor já contratou Jean, goleiro, né galera, Diego Souza e atacante, Anderson Martins e zagueiro. E chegou aí a um acordo com o Nenê e do Vasco na última sexta-feira. O meio aí acertou um contrato por dois anos e se despediu aí do Cruz Martino nas redes sociais. Lembrando que Trelles ganhou destaque aí no time do Vitória por sua diversidade. O jogador aí pode jogar tanto como ponta, também pode jogar pelo meio e no ataque aí onde Diego Souza vem jogando. Lembrando que a intenção aí do São Paulo não é usar Diego Souza aí no ataque e sim pelo meio campo aí chegando como o segundo atacante. Na última rodada aí, né galera, no caso na última temporada, desculpa, o Trelles marcou 10 gols pelo Vitória. E ganhou aí destaque por diversos clubes aí do Brasil. Inclusive os Gambá Maldi tentou a contratação do atleta, mas não conseguiram. Bom galera, se você gostou da informação, deixa o likezinho, comente sobre os assuntos. Se inscreva aí no canal que sempre temos notícia aí do Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima. E até a próxima.